Boa tarde, vamos ter connosco neste simpósio permanente de investigação do 6M, vamos ter hoje connosco o Gonçalo Moreira, que está a fazer o seu doutoramento na área de Ensino e Psicologia da Música, e eu gostaria de dar a conhecer então o Gonçalo, que é um músico e um músico também reflexivo, ele tem um excelente background na área do jazz, com uma licenciatura e com um mestrado na área da performance, e também um mestrado na área de Ensino da Música. Aliás, nós conhecemos-nos por via de grandes conhecimentos que o Gonçalo desenvolveu à volta da teoria da aprendizagem musical, do Edwin Gordon, e que eu julgo que o Gonçalo trouxe muito também para o seu pensamento e para a sua prática, e começamos por partilhar esse gosto, mas agora o Gonçalo já está, o Gonçalo é uma alma inquieta, é uma alma bonita, poética, sensível, artística, inteligente, e agora está noutras reflexões mais de caráter filosófico, vamos falar sobre o trabalho que está a fazer no âmbito do doutoramento e de uma técnica, ou de uma abordagem muito específica, que é o Focusing, mas vou deixar, vou passar a palavra ao Gonçalo, não sei se quer dizer mais alguma coisa sobre si, Gonçalo? Quer alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa sobre si? Acho que é isso, acho que foi muito boa a introdução, obrigado Helena. Pronto, quando quiser então, podemos começar, haverá pessoas que podem visitar também esta gravação e depois colocar questões, ou agora, ou no futuro, está bem? A ideia é também que este seminário possa fomentar o diálogo entre os vários investigadores do CESM e outras pessoas alheias ao CESM também, naturalmente, não está bem? Então, passo-lhe a palavra. Ok, obrigado. Se for possível, começava então a partilha do meu ecrã. Ok, penso que já estarão a ver agora. Ok, então, mais uma vez, boa tarde a todos, obrigado por estarem presentes, obrigado também a todas as pessoas que estão ligadas à organização do simpósio, mais uma vez obrigado à Helena também, à professora Helena, por me apresentar, e é um prazer poder partilhar alguns aspectos do meu trabalho no âmbito do doutoramento. Com esta apresentação, num primeiro momento, tentarei mostrar, por um lado, como a filosofia do implícito de Eugene Jandlin pode ajudar-nos a compreender melhor a sensibilidade artística emergente, chamada metamodernismo, e por outro lado, como ela pode, juntamente com a prática artística da focalização, que também foi sistematizada por Jandlin, fomentar a prática artística metamoderna. A arte pós-moderna, que tende a ser caracterizada por estratégias como a desconstrução e o pastiche, tem-se tornado cada vez menos frequente ao longo dos últimos 20 anos. No seu lugar, diversos artistas parecem tentar comunicar uma nova sensibilidade, apelidada por alguns autores de metamodernismo, que na sua tentativa de transcender tanto o modernismo como o pós-modernismo, recupera atitudes modernistas rejeitadas pelo pós-modernismo, tais como sinceridade, reconstrução, verdade, esperança, embora mantendo um certo grau de ironia e ceticismo pós-modernos. No metamodernismo, estas qualidades são reunidas na mesma obra de arte. É comum encontrar, por exemplo, sinceridade aliada à ironia, esperança ao pessimismo e permanência à impermanência. Vários artistas têm sido citados como personificando sensibilidades metamodernas, como por exemplo Wes Anderson, Olaf R. Eliasson, David Foster Wallace, Jasmine Dream Wagner, Herzog & Damoyran e David Thorpe, entre outros. E como o metamodernismo está a tentar transcender tanto o modernismo como o pós-modernismo, é relevante discutir brevemente estes dois paradigmas. Comecemos pelo modernismo. O modernismo teve lugar durante a primeira metade do século XX e foi um fenómeno cultural intrincado com múltiplos movimentos artísticos, tais como o dadaísmo, o futurismo e o surrealismo, e representantes icónicos, incluindo James Joyce, Pablo Picasso e Dmitry Shostakovich. Embora inclua uma quantidade considerável de diferentes estilos, a arte modernista foi uma reação a uma crença generalizada na possibilidade de conhecimento universal e de progresso linear fundamentados na ciência e na razão. Gendlin associa o modernismo às correntes de pensamento, tais como o positivismo, que considera que a precisão lógica e a pesquisa empírica são os alicerces do progresso científico e o único caminho para uma verdade objetiva e livre de dogmas. Também, segundo Gendlin, uma vez que se pensava que o conhecimento era essencialmente matemático e baseado nas configurações de elementos repetíveis, a natureza e a experiência eram vistas como sendo elas próprias construídas a partir dessas mesmas unidades. Contudo, segundo Gendlin, depois de pensadores como Deltai, Heidegger, Marloponti e Wittgenstein, é agora claro que nenhuma categoria de pensamento é em última análise verdadeira, havendo sempre um excesso de significado que transborda para além dessas categorias. Segundo Gendlin, a natureza não é, nas suas palavras, given as patterned things composed of the parts we define. Devido a estas limitações, pensadores pós-modernos, como Derrida e Foucault, puseram em causa a natureza última destas categorias conceptuais. A arte pós-moderna, inspirada por esta linha de pensamento, teve como ferramenta central a desconstrução, através do pastiche, da paródia e do ecotismo, como, por exemplo, a desconstrução da cultura popular, por Andy Worley, com a arte pop. Gendlin resume a posição dos pensadores pós-modernos, a quem Gendlin, por vezes, chama de relativistas, dizendo que estes consideram a experiência humana como sendo essencialmente um produto da cultura, história e linguagem. Com isto surgiu uma desconstrução de várias formas de arte, filosofias, padrões sociais e valores morais, que levou à ausência de um conjunto consistente e unificado de esquemas e formas que desse sentido à existência. Segundo Gendlin, o pós-modernismo produziu uma sensação de desilusão, de falta de sentido e de impasse. No entanto, a desconstrução pós-moderna tornou impossível, segundo Gendlin, o regresso à crença modernista nas grandes narrativas de progresso, descritas por Lyotard, e, na verdade, universal em todos os domínios do conhecimento. O pós-modernismo tornou claro que as verdades últimas são impossíveis, ideia com que de Gendlin concorda. Mas estes pensadores deixaram-nos numa espécie de limbo porque não foram apresentados caminhos alternativos. Devido ao pressuposto de que as formulações conceptuais são o único tipo de verdade possível, os pós-modernistas, ao notarem a natureza contingente dos conceitos, concebiam até a ciência como uma mera construção. Assim, em resumo, Gendlin critica um pressuposto fundamental partilhado tanto pelo modernismo como pelo pós-modernismo, nomeadamente que as formulações conceptuais são o único tipo de verdade possível, que se mostrarmos que a realidade excede sempre qualquer conceito que possamos criar, ou seja, que os conceitos não são verdadeiros de forma absoluta e são, pelo menos, parcialmente determinados pela história, cultura e linguagem, então não há mais nada que possa alicerçar e validar o nosso conhecimento. Estas limitações filosóficas, juntamente com várias crises políticas, económicas, sociais e, particularmente, ecológicas, geraram o aparecimento de correntes pós-pós-modernas, em geral, e do metamodernismo em particular. Diferentes autores propuseram várias conceptualizações de manifestações pós-pós-modernas na cultura e na arte, incluindo o hiper-modernismo, de que Marcel Munan, na imagem, é um exemplo, e o performatismo. Contudo, segundo Ferromel e Ferdinand Acker, a maioria destas noções parece ser mais representativa da intensificação do pós-modernismo devido à ascensão da era digital e do capitalismo global do que de uma transcendência da condição pós-moderna. Para ir além da crença modernista na existência de conceitos que são verdadeiros de forma absoluta e da noção pós-moderna de que os conceitos são totalmente determinados pela história e pela cultura, Gendling propõe um tipo diferente de fundamento para as nossas formulações conceptuais. No seu livro A Process Model, Gendling evidencia a forma como a nossa capacidade de conceptualização está ali cerçada em processos mais fundamentais de interação entre o corpo e o ambiente, em grande medida partilhados com outros seres vivos. Gendling explora diferentes tipos de processos, incluindo processos biológicos, como a respiração, processos comportamentais, como o andar e o correr, e processos culturais e simbólicos, como a linguagem. Porém, Gendling sublinha a sobreposição de todos estes processos. Os processos culturais e simbólicos são uma forma de processo comportamental e os processos comportamentais são uma forma de processo biológico. A capacidade de conceptualizar que exige processos simbólicos acontece ali cerçada em processos não conceptuais, não simbólicos, e que não são redutíveis a meros conceitos, símbolos ou cultura. Daí que Gendling define o corpo como sendo a fresh situational interaction that exceeds culture, history and language. O que o corpo conhece não é apenas determinado pela história, pela linguagem ou pela cultura, como defendido pelo pós-modernismo. Embora estes aspectos sejam, sem dúvida, relevantes, tal como são a razão e a ciência, como defendido pelo modernismo. E a este processo de interação entre o corpo e o ambiente é extremamente intrincado e não conceptual, que é comum a todos os organismos vivos. Gendling se chama de implícito. E para Gendling o implícito, embora não possa ser captado por um conceito, pode ser sentido no corpo. Seres humanos e outros animais conseguem ter uma compreensão intuitiva, sentida no corpo, do significado da situação em que se encontram. Ou seja, dos processos de interação entre o seu organismo e o ambiente e do que é preciso acontecer para que estes processos continuem, para que a vida continue. Gendling se chama a este significado de sentido, no caso dos seres humanos, de felt sense, ou sensação de significado. E para ajudar a ilustrar esta noção de sensação de significado, podemos pensar num momento, numa conversa, em que conseguimos sentir claramente o significado que queremos expressar, mas não conseguimos encontrar as palavras certas. é algo desse género. Então, Gendling afirma que qualquer conceptualização, qualquer simbolização, emerge a partir desta compreensão corporizada de uma situação que podemos sentir no corpo e que nos abre uma janela para o implícito, esse processo não conceptual intrincado de interação entre o corpo e o ambiente. Nas palavras de Gendling, Então, este significado de sentido pode ser expresso simbolicamente e é possível sentir quando uma simbolização é adequada ou não, quando uma simbolização ressoa ou não ressoa com o significado de sentido. Voltando ao exemplo da situação em que as palavras não vêm, nós sentimos claramente quando vem a palavra certa que expressa com precisão que queríamos dizer. Porém, este significado de sentido excede sempre quaisquer conceitos que o tentem expressar. Pode ser infinitamente expresso, mas nunca inteiramente capturado simbolicamente. Assim, o projeto de Gendling, como me referi, e bastante alinhado com a área da embodied cognition, ou cognição incorporada, tenta ir além das ideias de que o que é real tem que, à partida, poder ser conceptualizável ou por oposição que a realidade é mera construção simbólica. Gendling afirma assim que é possível formular conceptualmente o significado, o sentido da situação em que nos encontramos, do implícito, embora sempre de forma parcial. Então, a busca do metamodernismo pela verdade não tem de ser, como na opinião de Ferroni e Fondenhacker, um projeto destinado ao fracasso. Como Gendling sugere, o facto de não conseguirmos encontrar uma verdade definitiva não implica que não haja qualquer verdade. Há uma espécie de verdade que pode ser infinitamente elaborada. A exploração metamoderna de qualidades modernistas e pós-modernistas aparentemente contraditórias como a sinceridade e a ironia têm sido conceptualizadas grosso modo de duas formas, a que chamarei metamodernismo de oscilação e de justaposição. O metamodernismo de oscilação, também chamado de escola holandesa de metamodernismo, foi proposto em 2010 pelos teóricos holandeses Timothée S. Vermeule e Eroven van Anacker, no seu influente artigo Notes on Metamodernism, e para Vermeule e Van Anacker a arte metamoderna que para os autores começou a ganhar predominância após o ano 2000 é caracterizada pela oscilação, um movimento rápido mas perceptível entre polos opostos e em última análise irreconciliáveis como por exemplo Sinceridade e Ironia, já falámos desse, Otimismo e Cinismo e Vida e Arte. Para outros autores como Massoud Zavarzadeh, Alexandra Dumitrescu, Andre Furlani e Seth Abramson, por exemplo, o metamodernismo caracteriza-se não pela oscilação mas pela justaposição e até mesmo pela integração e harmonização de polos opostos. Ferrumani e Van Anacker não veem a harmonização de opostos como a sensibilidade dominante nas atuais manifestações artísticas ocidentais. Pelo contrário, os autores sublinham a predominância de uma sensação de incompatibilidade entre perspetivas opostas aliada a um desejo impossível de ocupar simultaneamente essas posições. Abramson, no entanto, questiona se essa impossibilidade de reconciliação pode mesmo ser considerada metamoderno ou se é apenas mais um exemplo de pós-modernismo. Além disso, Abramson questiona a oscilação como uma forma adequada de descrever obras de arte metamodernos. Frequentemente, segundo Abramson, duas qualidades aparentemente contraditórias estão tão integradas na obra de arte que se torna um desafio de detectar qual delas está a ser priorizada num dado momento. Jerry Salt, por exemplo, ao descrever em 2010, as novas tendências da arte americana afirma que estes novos artistas parecem pensar de facto que podem realmente ser irónicos e sinceros ao mesmo tempo e que é deste estado de espírito complexo que emerge a sua arte. Aceitando que a justa posição é uma descrição mais exata da dinâmica que está na base da arte metamoderna, como podemos pensar nesta coexistência de qualidades que, segundo Ferromelio e Van Aenacker, são irreconciliáveis. Creio que Djendlin pode ajudar-nos a compreender este aspecto da arte metamoderna com o seu conceito de crossing ou cruzamento experiencial, porque Djendlin fala de um tipo de cruzamento não entre conceitos, mas entre as tais sensações de significado. Enquanto que duas conceptualizações podem ser logicamente incompatíveis, as sensações de significado que estas conceptualizações procuram simbolizar, nunca o são. Elas podem sempre cruzar-se, interpenetrar-se, misturar-se. Aliás, se formos capazes de aceder diretamente às sensações de significado e não apenas aos conceitos que as simbolizam, este cruzamento de significados sentidos tende a possibilitar simbolizações mais criativas e ricas do que antes do cruzamento. Assim, o conceito de cruzamento experiencial de sensações de significado de Gendling dá-nos uma forma de conceptualizar como é que os artistas metamodernos são capazes de, como diz Abramson, reconstruir coisas juntando os seus elementos opostos numa configuração inteiramente nova ou, como afirma Jerry Saltz, ser irónicos e sinceros ao mesmo tempo, sem termos de recorrer a uma noção de oscilação. Porém, como é possível gerar a arte a partir deste, nas palavras de Saltz, estado de espírito complexo, ou diria eu, desta sensação de significado que resulta de um cruzamento experiencial de qualidades modernistas e pós-modernistas aparentemente irreconciliáveis. Segundo Gendling, fazer arte é um processo em que simbolizamos sensações de significado usando padrões linguísticos, visuais ou auditivos de forma a obter resultados esteticamente apelativos. Para Gendling, o Bell implica sempre uma ressonância com o corpo. Assim, Gendling sugere que um processo artístico bem sucedido é aquele em que o artista consegue gerar uma sequência de numerosas simbolizações de uma sensação de significado que diferenciam aspectos esteticamente agradáveis. deste modo podemos pensar na arte metamoderna como um processo de simbolização de sensações de significado que resultam do cruzamento experiencial de qualidades modernistas e pós-modernistas contraditórias. E, portanto, devido à importância do cruzamento experiencial para a criação metamoderna, o processo de aceder intencionalmente às sensações de significado pode assumir um papel particularmente relevante. A prática da focalização sistematizada por Gendlin e aplicada à criação artística por vários autores incluindo Sondra Pearl, Mikael Goldfout e Laurie Rappaport tem precisamente como objetivo desenvolver a capacidade de aceder intencionalmente às sensações de significado e de as simbolizar com precisão. Gendlin sugere que primeiro deixemos que se forme com clareza uma sensação de sentido uma intuição sentida daquilo que desejamos pintar escrever ou dançar. Gendlin ilustra este processo ao descrever como Isadora Duncan costumava ficar parada por vezes durante longos períodos à espera de movimentos que viessem do que ela chamava a central spring. Sondra Pearl por exemplo ao ensinar escrita criativa convidava os estudantes através de vários tipos de exercícios a primeira entrar em contato com a sensação de significado do que queriam escrever o que parecia melhorar consideravelmente a escrita. Depois de entrarmos em contato com uma sensação de significado relativamente estável e clara procuramos então simbolizá-la verificando sempre se as palavras frases formas sons ou movimentos que estamos a criar ressoam com a sensação de significado. O filósofo Bernardo Castro que penso que não conhece ou a focalização ilustra com precisão este processo ao descrever durante uma entrevista o seu método de escrita. Castro diz During the writing if I get too lost in my thoughts and I lose contact with the original idea that is still sitting like a ball of hot iron somewhere here if I deviate from that very quickly I read what I wrote and I go no, no that's not it that's not it I can always compare that against that feeling and know whether I'm writing nonsense or whether I'm doing justice to it the reference is always there from the beginning this process no entanto it's not free of obstacles it's common we're going to get too close from our experience due to for example emotions intense or pelo contrário we're going to get too close to the pens and distant from our experience from our experience from our experience from our experience to our experience avoid these two extremes de forma a conseguir simbolizar adequadamente a sensação de sentir Jandlin sublinha a importância de cultivar o que ele apelida de atitude de focalização que é uma atitude de aceitação e curiosidade em relação ao nosso mundo interior e à nossa experiência sentida qualquer que ela seja concluindo espero que esta apresentação tenha contribuído para em primeiro lugar a exploração de formas alternativas de compreender a arte metamoderna utilizando os conceitos de Jandlin tais como o cruzamento experiencial e a sensação de significado e além disso tentei também salientar que a prática da focalização poderá ser particularmente útil para os artistas metamodernos embora possa ser benéfica para qualquer processo de criação artística ficam aqui as referências mais importantes e acabo assim a minha apresentação obrigado questão para o Gonçalo se podia já falamos um pouco sobre isso mas partindo do princípio que outras pessoas que possam ver esta esta comunicação possam ter esse interesse se pode partilhar um bocadinho como é que o focusing o tem ajudado a ser mais músico digamos assim como é que se encontrou com a técnica com as ideias e como é que isto o tem feito crescer ok sim eu penso que na verdade quando encontrei a prática de focusing foi um um encontro de algo que eu já sentia que fazia de um processo que eu sentia que já fazia intuitivamente quando criava música e portanto foi bastante natural para mim adotar essa prática mas interessava-me fazê-lo de forma mais intencional ou seja de desenvolver a capacidade de fazer esse processo de forma mais intencional com mais clareza com mais precisão e de que forma é que isso me tem ajudado eu acho que estar mais conscientemente em contacto com essa compreensão mais incorporada de onde nasce podemos dizer de onde nasce a minha música tem-me tem-me ajudado a conseguir eu sinto que alterou o rumo do meu processo artístico consideravelmente desde há 10, 15 anos atrás mesmo a nível estilístico alterou o processo diria que a música que faço agora é mais autêntica se podemos dizer isso é um conceito complicado mas diria isso e sinto sim eu acho que essa procura de verdade da autenticidade tem sido sem dúvida ajudada pela minha prática da focalização ou do focusing sim ok portanto digamos que pode haver um conseguir estar mais consigo próprio e esse psicologicamente estar mais consigo próprio consegue trazer para a música é isso? é isso mas especificamente é um estar comigo que está ou seja como eu disse na apresentação quando estamos a criar algo ou quando estamos podemos a nossa atenção a nossa conexão a nossa atenção pode estar mais num nível conceptual de ideias de pensamentos ou pode estar mais entre os dois locais o corpo e o símbolo no caso da música os sons e o que a prática do focusing nos convida a fazer e o que o Gendley nos convida a fazer mesmo a nível da criação de filosofia que é a montária é habitar tentar habitar constantemente esse interface entre esses dois mundos o que eu sinto o corpo e o símbolo e portanto acho que o estar muito presente nesse interface muda um pouco com gentileza e sim porque isso também é importante há um lado do focusing que é esta simbolização da compreensão que é sentida no corpo mas também tem o lado da atitude com que estamos com essas cooperações de curiosidade de gentileza e esse espaço que se abre internamente também abre espaço para outras coisas que não surgiriam sem essa atitude de curiosidade penso eu é o que me tem acontecido Ok e consegue só para para que quem não está a ouvir perceba melhor quais são esses os benefícios da prática do focusing da focalização consegue dar um exemplo de uma das técnicas que tenho utilizado ou de uma de uma porta que se tem aberta ou seja de um exercício que tenha feito só para para poder haver aqui um nível de concretização que possa ajudar as pessoas a perceberem o que é isto de praticar focalização Lembro-me por exemplo embora nem seja uma coisa que eu faça com imensa frequência que é o fazer música ou criação de arte com alguém porque muitas vezes normalmente o focusing é feito com alguém que nos está a ouvir quem está a fazer focusing tem alguém a ouvir-nos porque normalmente ajuda ajuda nos a conseguir suster essa atitude de curiosidade e de gentileza para com o que estamos a sentir e neste caso eu fiz isso eu decidi ok vou vou criar música com alguém e convidei essa pessoa a estar presente que também tinha formação em focusing e foi uma sessão bastante interessante porque eu lembro-me que fizemos um normalmente é sempre é comum no início fazer algo como uma meditação guiada em que entramos mais em contato com o nosso corpo com o que está a acontecer dentro de nós seja sensações sentimentos pensamentos o que está a acontecer à nossa volta etc para nos dar uma sensação de presença mais intensa e foi assim que nós começámos mas nesse dia eu decidi fazê-lo em pé e começar e permitir ao meu corpo realizar movimentos que fizessem sentido que eu senti que o corpo queria realizar então deixei-me o meu corpo fazê-lo fazer vários tipos de movimentos e a dado momento houve algo dentro de mim que ressoou com o que estava a acontecer e surgiu uma imagem porque o focusing este processo de ressoar os símbolos digamos assim em que incluo palavras movimentos imagens etc com o que estamos a sentir gera um processo gera um processo de contínuo de passos é como se o que estamos a sentir se desenvolvesse e depois pedisse um novo símbolo um novo esse significado pede uma nova coisa então esse significado abriu-se e surgiu uma imagem e eu senti ok tenho que desenhar isto porque a outra pessoa perguntou-me queres ir tocar isso porque era uma compreensão extremamente importante e profunda e ela sentiu se calhar faz sentido ires tocar e expressar isso no piano e eu disse não agora é uma imagem preciso mesmo de desenhar isto e fiz o desenho que alterou de forma suficiente esse significado de sentido de forma a que o som começou a surgir e eu aí fui ao piano simbolizar aquela sensação de significado e que voltou a abrir imenso com o que eu toquei com a música que eu consegui expressar e esse é um exemplo de por exemplo uma sessão multimodal nesse caso em que usei várias formas de simbolizar para chegar a uma melodia naquele caso a um excerto musical que depois desenvolvi por mim sem companhia neste caso não sei se isso ajudou a ter uma a ilustrar eu julgo que sim não sei se há alguém que tem alguma questão não quero estar a monopolizar se houver alguma questão podem dizer se não ia só ou podem ir pensando se têm mais questões eu ainda ia um bocadinho mais além o Gonçalo foi falou nessa nessa abordagem no que lhe aconteceu e eu vou confessar uma coisa que é eu tenho a sensação olhando observando que até a sua própria relação com o corpo e até com a voz que está ligeiramente diferente desde que nós nos conhecemos e agora pode ser uma impressão apenas subjetiva e eu posso estar enganada mas pensando também que muitas vezes técnicas como Feldenkreis ou Alexander por exemplo que são práticas que influenciam muito positivamente os músicos e pensando também que muitas vezes infelizmente os instrumentistas na prática que temos esta abordagem do corpo da respiração do movimento da voz interna etc às vezes fica um bocadinho esquecida não é e se calhar aí também o seu passado juntamente com a teoria da aprendizagem musical que diz que o instrumento é apenas uma extensão de nós próprios e portanto que há que afinar desenvolver o nosso instrumento interior para que o outro instrumento seja uma amplificação do instrumento interno eu ia lhe perguntar se esta minha impressão é subjetiva ou se reconhece também algum tipo de diferença entre a sua não sei se me fiz entender portanto entre a sua perceção corporal de consciência de si acha que está diferente antes se comparar entre antes de ser um praticante de focalização e depois de ser um praticante de focalização ou não sim está diferente está aí acho que relativamente a isso não tenho grandes dúvidas está bastante diferente e sobretudo a forma como consigo relacionar-me com essa experiência e a forma como isso está bastante diferente mas ou seja a forma como consigo relacionar com a experiência e também a forma como consigo abrir essa experiência intencionalmente com várias formas de simbolização mas já agora se me for permitido gostava até de comentar algo que a professora Helena disse agora relativamente à teoria de aprendizagem musical porque é muito interessante como no meu processo eu acho interessante como estas duas coisas são bastante próximas na verdade porque por um lado eu sempre tive muito o anseio de conseguir tocar as melodias que me surgiam na cabeça ou seja sempre me surgiram com alguma naturalidade mas eu também desenvolvi muito isso era muito importante para mim que o que eu improvisasse por exemplo fosse fosse mesmo o que eu queria tocar o que estava na minha cabeça e é engraçado que nunca eu na altura nem me percebia que se calhar para outras pessoas não é fácil de criar essas melodias na altura era só eu quero pôr as melodias que tenho aqui para o piano e daí e esse intuito levou-me muito ao treino auditivo e por fim à audiação que aí para mim foi o conceito mais importante que eu já encontrei sobre como abordar a compreensão musical mas há uma relação muito próxima com a focalização neste processo que eu tenho estado a desenvolver ao longo do tempo que é por um lado porque eu percebi que é possível eu ter imensa compreensão musical e criar imensas melodias e compreender as harmonias mas aquilo que eu expresso não ter um grande nível de digamos assim autenticidade ou ressonância com o que é mais profundo em mim ok? eu posso estar a fazer algo perfeitamente a nível de audiação e musical que faz todo o sentido e não ressoar e ser uma coisa algo distante até da minha experiência portanto para mim isso também era extremamente importante eu queria ser capaz de compreender musicalmente e de criar melodias mas eu queria que elas fossem próximas da minha experiência que fossem autênticas que fossem que viessem do corpo que ressoassem portanto e a terceira coisa é que também comecei a perceber que a atitude da focalização esse espaço que ela abre durante a improvisação também me começou a permitir criar outro tipo de melodias que eu não criava sem essa atitude de focalização mesmo com muita capacidade de audiação e portanto esse cruzamento foi muito importante no meu processo e tem sido ainda é outra questão quer dizer eu não sei se há questões da audiência gostaria muito que houvesse eu tenho quer dizer não é uma questão assim uma questão é um comentário veio-me à cabeça sem realmente conhecer bem uma ou outra mas veio-me à cabeça a técnica de deep listening da Paulina Oliveros não sei se estás se conheces e penso que há um paralelo não é e talvez não sei em que estado é que está a tese mas talvez seja interessante também falar nisso e a outra coisa realmente a tese irá dar um conjunto de de sugestões práticas para as pessoas aplicarem esse método porque pronto a apresentação foi muito teórica não é e falta um bocadinho a parte das aplicações práticas vamos ver ok sobre a primeira questão conheço conheço o trabalho dela não conheço profundamente é algo que gostava de investigar mais e de aprofundar sei que há paralelo mas preciso de investigar mais sobre o trabalho dela relativamente à segunda questão sem dúvida que é útil ter essa parte mais prática e de sugestões é uma das intenções da tese também abordar na prática como é que é possível e como é que diferentes músicos até que praticam esta prática como é que eles aplicam isto ao seu processo artístico de criação musical portanto sim acho que isso é importante e útil obrigado ó Gonçalo mas posso podemos adiantar um bocadinho se calhar porque eu sei que tem bagagem para isso tudo e para muito mais imagino que lhe aparece um aluno que foi que teve uma instrução tradicional de piano é capaz de tocar estudos tecnicamente muito elaborados etc mas que em termos de improvisação está muito bloqueado e tenho uma primeira aula consigo o que é que o Gonçalo faria nessa primeira aula ok sim seria mais fácil se já fosse um aluno da área do jazz ou da improvisação porque aí estou a trabalhar com vários problemas ao mesmo tempo mas se fosse alguém parece-me que é o que a professora Helena está a sugerir mais por exemplo da área do clássico ou assim que tem menos essa formação eu acho que primeiro tinha que perceber um bocadinho e iria experimentar improvisar um bocadinho com a pessoa para tentar perceber o quão à vontade é que ela estaria com a criação e improvisação porque há pessoas que vêm do clássico mas sentem-se mais ou menos desconfortáveis outras que não sentem mesmo nada confortáveis e acho que isso iria gerar diferentes caminhos mas uma das formas de o fazer do ponto de vista para explorar esta prática que nós estamos a falar hoje porque é assim eu acho que a nível de compreensão musical muita coisa iria sobretudo pensar em estratégias da teoria da aprendizagem musical mas para usar para aplicar a focalização eu acho que iria começar primeiro sem dúvida por aquilo que eu referi antes que era guiar a pessoa numa algo do género como uma meditação guiada para a pessoa tomar consciência do seu corpo tomar consciência de onde está do que está a sentir depois também há muita variação há pessoas que têm muita facilidade em fazer isso outras que têm muita dificuldade portanto isso depois também ia variar mas isso seria o primeiro passo provavelmente até depois de sentir que a pessoa já estava com uma boa consciência do seu corpo convidá-la a tocar no seu instrumento a partir dessa consciência é engraçado o quão diferente pode ser segurar só segurar no instrumento quando estamos com mais consciência corporal pode ser uma sensação completamente diferente isso seria a primeira coisa e sempre com uma atitude de curiosidade relativamente ao que quer que surgisse mesmo quando a pessoa segura no instrumento ou toca no instrumento e é engraçado como às vezes surgem associações memórias sentimentos até relativamente a bloqueios que a pessoa tem no processo de criação e improvisação e que também podiam ser trabalhados através da focalização logo nessa altura o que é interessante mesmo sem fazer música não é só pôr as mãos e depois disso começar a explorar começar a começar a explorar então eventualmente convidar a pessoa há várias formas de fazer isso podíamos convidar a pessoa por exemplo alguma coisa que tu gostastes de explorar musicalmente e trazer isso e depois focarmos na sensação desse assunto dessa situação especial por exemplo vem alguma sentes que há alguma melodia ou que ressou com isso que estás a sentir algo deste género seria mais gradual mas algo deste género ou então poderia ser simplesmente explorar no instrumento até que viesse uma ideia que realmente a pessoa sente ah é mesmo isto e ir a partir daí depois tentar perceber esse cisto que tu estás a sentir ok vamos dar alguma atenção a isso e ver o que é que quer vir a partir daí depois até podíamos simbolizar de outras formas com pintura com movimento e voltar ao piano portanto há várias há várias formas de fazer há muitas formas de fazer não sei se ajudou de alguma forma ajudou o Gonçalo um dia deste quer ser sua aluna ok está bem está bem não sei se há alguma alguma não acho bonito isso que referiu porque no fundo é no fundo a arte estar ao serviço da expressão do self da própria expressão do colocar a alma entre aspas cá fora não é de abrir uma porta não é e isso é abrir essas portas acho que é que é algo de muito bonito e que é uma mensagem para para os professores e para os artistas porque acho que acho que é isso é abrir portas e janelas mostrar outros mundos e e antes de mais é dentro de nós próprios claro bom eu vou pedir a Rita o favor ou eu posso anunciar no próximo dia 17 de junho vamos ter o Andrew Rulley não sei se é assim que se pronuncia Rita Rulley é assim que se pronuncia o grupo sim sim está tudo bem que vai falarmos que é um investigador do grupo de investigação de estudos de música antiga e que nos vai falar sobre a biografia de Pedro de Araújo e revisitada os factos conhecidos e novas informações e a moderação estará a cabo dando falta na GEMDIN portanto dia 17 de junho haverá lugar para mais um simpósio permanente de investigação do CZM espero não ter tomado conta do tempo mas não vi questões não sei se há alguma questão ainda eu não tenho questão só tenho um comentário que é obrigado ao Gonçalo já tinha ouvido uma parte desta apresentação há uns meses e é sempre interessante porque como música como pessoa de música da parte do clássico entre aspas a noção do corpo e de sensação de nós quando é falada é falada de uma perspetiva bastante mais utilitária do que a maneira como o GEMDIN apresenta um espaço da vocalização e eu acho que isso é muito importante a maneira como o GEMDIN aborda a questão porque vai para além de o quanto isto é útil para eu performar o que quer que seja mas vai também para uma coisa que pode ser aplicada noutros mundos para além da música e que parte do pressuposto que a expressão é uma coisa que nós não especializamos não se expressamos por vários meios melhor ou melhor em cada um mas não somos não nos podemos expressar apenas só no meio às vezes estamos para a música outras vezes expressamos é de um desenhar e eu acho que isso é uma perspetiva muito interessante tirar um bocadinho do utilitarismo destas filosofias e acho sempre interessante embora seja ainda um bocado complexo para mim mas acho sempre bastante interessante ouvir o Gonçalo falar disso e obrigado Obrigada Jorge também muito obrigada porque sim colocou aí também pontos interessantes ok Luís tem alguma coisa? Obrigada por ter estado não eu cheguei atrasado vou ouvir só o final tenho pena não ter ouvido o resto mas não desprechei mais cedo só ouvi para os últimos 5 minutos obrigada por ter estado connosco mas é um tema que entra interessante sim ok muito obrigada pronto esperamos vamos continuando a encontrar obrigado a Rita obrigado ao Rui e então até dia 17 de junho cumprimentos para todos fiquem bem está bem? Muito bem adeus